Ei, calma, 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 relaxa, eu vi o que aconteceu, não achei nada justo, relaxa, tá bom? Você só acha que não sei nada justo, o que aconteceu, você sabe, você viu? Claro, ficou claro, graças a Deus alguém me viu. Sabe o que eu acho que você tem que fazer? Vamos. Eu acho que você deveria subir no ringue e mostrar que você é a verdadeira campeã. Eu vou fazer isso. Pode contar comigo. Obrigada. Tchau. 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 Quando nos seguramos aquele que estava lá, aquele caipira tinha contato com meus homens. Você e eu me confesso em um filho. Agora eu pergunto pra você, você acha justo? É justo? É justo! Alec, Alec! 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 É justo! Alec! Se mandar prestar eu estou mortal, hein?! E alec! Toma? Não, é... Eu não consegui entender muito bem o que aconteceu ali, porque eu vi que virou uma computala rolando a sua luta e do nada aconteceu uma televisão. Sabe aqui que eu preciso mostrar uma coisa para você. Todo mundo viu o que aconteceu. O Dr. Paul Cruz pegou uma corrente que apareceu do nada e saiu andando dali e apareceu aqui. E simplesmente me acertou. Vem fazer perguntinha. A culpa não é do juiz. Não é do Adelino, porque o Adelino tirou tudo o que ele tinha aqui. Ele levou para morrer, ele poderia ter usado contra mim. Eu tenho provas. Eu não sei quem é aquele maçalado que está no coelho. Esse é o maldito. Esse é o paciente ali. Ele tocou com a paciente ali. É o paciente ali. É o paciente ali. Alex. Olha isso aí. Ainda é tecnológica aí. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O paciente lá. Olha isso aqui. Você acha que é certo? É que irei. E agora, e aqui, e agora? Olha isso aqui. Olha isso, Alex. E agora. Precogar esse do sério. E agora, e aí do senso? Jejejeje. E, Dr. K?! Pronto, time cricket. Alex? Você acha que é justo? É tudo isso, é tudo isso. black guys! Você simplesmente acha justo isso? 570 dias. Todas as vezes que eu fiz aqui, eu me pedi. Até em tempo eu fiz. Por esse cinturão. E você acha justo isso? É justo. E eu não acho. Eu quero que eu morro aqui agora. E eu quero que eu morro na minha casa e não me peguei lá dignamente. Traga o bebê direto. Traga o bebê direto. Traga o bebê direto. Analisando a situação... Eu entendo que não fugiu. Eu entendo que não fugiu. Eu entendo que não fugiu. Porém, infelizmente... O campeão, ele... Ele não tá aqui. Eu entendo que não fugiu. Eu entendo que não fugiu. Ele vem aqui e acha que manda. O que é que é isso? 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 Seu de aqui é que é o que é que é isso? Seu de aqui já vai... O ataque de aqui, meu Deus. Ai, meu Deus! Alguém! Alguém! Separa isso! Pelo amor de Deus! Aqui não! Aqui não! Aqui não! Aqui não! Aqui não! Amigão, cheguei no meio da vacuna! Aqui não é assim! Quer uma luta? Vem de frente! Eu quero ir à luta! Vem de frente! Eu quero ir à luta! Vem de trás! Eu quero ir à luta! Vem de trás! Vai de bola! O que é que tá achando aqui? O cara chega de lá, botando dentro da minha cara, tá achando que é bem! É absurdo, galera! É de novo! Não, é porque depois é o seu corpo! Veja o tempo para o futuro, vem de frente! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho